O Lugar Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça, agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Nesta sexta-feira você acompanha um resumo das aulas da semana sobre políticas públicas para as mulheres nos governos do PT Eu sou Denise Motadau, secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres do Ministério das Mulheres E na aula de hoje nós vamos nos dedicar a conhecer o que está sendo desenvolvido e implementado pelo Ministério das Mulheres em termos das políticas públicas para as mulheres atualmente Bom, houve um desmonte muito grande das políticas públicas que vinham sendo implementadas no Brasil desde os anos 80, naquele momento pré-constituinte até a atualidade Esse desmonte aconteceu por conta do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e que interrompeu as políticas que vinham sendo implementadas e colocou à frente do nosso país um governo que infelizmente desmontou diversas políticas públicas porque trabalhou com o conceito de mulher como se se as mulheres não tivessem autonomia sobre a própria trajetória social, política, profissional, direitos sobre o próprio corpo Então esse desmonte trouxe impactos fortes O que que nós agora no novo Ministério das Mulheres, no recentemente criado Ministério das Mulheres pelo presidente Lula é a primeira vez que o país tem um Ministério das Mulheres exclusivamente, está fazendo sob gestão da ministra Cida Gonçalves, conduzido pela ministra Cida Gonçalves Bom, primeiro a reconstrução dessas políticas que foram desmontadas e mais com foco numa transversalidade muito grande Então no dia 8 de março o presidente Lula lançou 29 programas e projetos além dos decretos envolvendo a área de políticas públicas para as mulheres portanto nós estamos impulsionando as políticas públicas para que elas cumpram o seu papel de atenderem as mulheres nas diversas necessidades e áreas na saúde, no trabalho, nos esportes, na educação, na cultura, em diversas áreas, né? São muitas as áreas que nós estamos implementando esses projetos Vou falar um pouquinho desses projetos, né? Agora no início, para depois voltar o foco para as políticas públicas para as mulheres na área do enfrentamento à violência porque é muito importante que esse conjunto de iniciativas do governo tenha divulgação Bom, na área do trabalho, falando um pouquinho da área do trabalho, quem coordena essa área é a Secretaria de Autonomia Econômica coordenada pela Rosane Silva, mas falando pontualmente da importância desses projetos, dessas iniciativas O presidente Lula enviou para o Congresso Nacional o pedido de ratificação da Convenção 190 da OIT Essa convenção trata da prevenção, apuração e coibição do assédio sexual no mundo do trabalho de ter sido vítima de abordagens inadequadas, de pressões para que se relacionassem sexualmente com seus gestores ou empregadores em troca de formação profissional, ascensão profissional, novos cargos e isso precisa ser barrado e uma reivindicação forte de todas as centrais sindicais do país entregues para o então candidato O presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, reivindicava a ratificação dessa convenção pelo Brasil Então essa foi uma iniciativa importante no mundo do trabalho Além disso, o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei A obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres no mundo do trabalho Isso é muito importante porque no Brasil as mulheres ainda, inclusive nas mesmas funções, ganham em média 20% a 30% menos que os homens Então é muito importante também essa iniciativa Além disso, o governo federal fez o decreto de contratação de no mínimo 8% de mulheres em situação de violência Todas as empresas que têm contratos com o governo federal Garantindo maior oportunidade para as mulheres em situação de violência De reestruturação e construção da sua vida E agora, mais recentemente, o presidente Lula assinou o decreto que cria a legislação De garantir no mínimo 10% de contratação de mulheres em situação de violência Nas vagas do CINE, do Sistema Nacional de Emprego Então isso vai também sendo uma política importante para o conjunto das mulheres A igualdade salarial e a Convenção 190 da OIT E também para as mulheres em situação de violência Porque muitas vezes um emprego é a porta para a mulher sair Romper com a situação de violência Para que essa situação de violência não se agrave e ela não seja assassinada Então são iniciativas importantes Assim como o presidente enviou para o Congresso Nacional O projeto que cria a licença maternidade Dentro do projeto Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes Como ele criou o Pronatec Mulher Dentro do Ministério da Educação Para garantir maior acesso das mulheres ao ensino técnico Para que elas possam, a partir daí, terem uma maior escolaridade Buscarem mais e melhores empregos Uma parceria de mulheres com o Ministério da Promoção da Igualdade Racial De criação do dia 14 de março Que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça Então essa data se tornou uma referência Que é a data do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco E a partir daí foi instalado um grupo de trabalho interministerial Para que nós possamos elaborar ações de enfrentamento à violência política De gênero e raça contra as mulheres Na área da saúde, a parceria para a dignidade menstrual Então, nos kits do Sistema Único de Saúde Serem distribuídos também absorventes higiênicos E, concomitantemente, um processo de orientação Sobre os direitos das mulheres na área da saúde da mulher Então, são parcerias, né? O enfrentamento à violência obstétrica A garantia do parto humanizado na área da saúde Que são também fundamentais para as mulheres Então, isso falando um pouco Foram diversos, né? Foram 29 projetos e programas lançados Inclusive pelo Ministério da Cultura Editais Olá a todas, a todes Meu nome é Tamir Sampaio Eu sou de São Paulo Sou advogada Tenho mestrado em Direito Político Econômico Sou militante do movimento negro Militante petista E, atualmente, eu estou como assessora especial Do Ministro da Justiça e Segurança Pública O Ministro Flávio Dino E sou coordenadora do PRONACE Que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania Quero saudar o Programa Elas por Elas Também é uma felicidade estar aqui falando com vocês Em especial para explicar um pouquinho mais Sobre o que é esse programa Como ele foi criado De onde surgiu E como ele se relaciona com as políticas Para as mulheres Em especial as políticas de enfrentamento à violência Para as mulheres Então, vou começar a falar um pouco da concepção do programa O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania O que significa isso? Da onde vem esse termo? Historicamente, no Brasil A gente aprende e entende a segurança pública Numa perspectiva da manutenção da ordem Prevenção de risco Isso aliado a uma sociedade Que foi construída com base Na exploração da população negra A partir da escravidão No genocídio dos povos indígenas No genocídio da população negra Que o movimento negro há muito tempo denuncia Ou seja, através dessa dinâmica do racismo estrutural A política de segurança pública Historicamente no Brasil Acaba se tornando uma política de criminalização De exclusão, de encarceramento E de naturalização das violências Em especial dos homicídios Da morte que acontece em torno dessa população E aí a gente pode ver isso claramente através dos dados Em 2016 teve uma CPI sobre o assassinato de jovens no Brasil E nessa CPI o relatório destaca que a cada 23 minutos Um jovem negro é assassinado E que por conta desse tempo Dessa área de homicídios que ocorrem É possível dizer que existe uma espécie de genocídio Contra a juventude negra no Brasil E aí depois nos anos seguintes Através de pesquisas do Foro Brasileiro de Segurança Pública O Atos da Violência, o Mapa da Violência Também foi se identificando o aumento Dos assassinatos contra as mulheres Em especial as mulheres negras Então falar sobre segurança no Brasil Não pode estar relacionado apenas A essa noção da manutenção da ordem Porque na prática a manutenção da ordem Significa manutenção de uma estrutura social Que foi construída para necessariamente Manter e naturalizar desigualdade e violência Para uma parcela da população Que é pobre, trabalhadora Que é periférica Que é majoritariamente negra Então pensar a segurança com cidadania Segurança cidadã É construir uma política de segurança Que tenha como base não violência Não manutenção dessa estrutura social Que é desigual Mas sim que tem como base A garantia de direitos Então segurança com cidadania Significa que se constrói segurança A partir do acesso à educação Do acesso à cultura e lazer A esporte A moradia digna A alimentação saudável A mobilidade O emprego Todos esses conjuntos De políticas de direito Considerados como instrumentos Para também garantir uma segurança E aí o PRONAS O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania Ele surgiu em 2007 Já no segundo governo Lula Na época em que o ministro Tarso Genva Era o ministro da Justiça E ele surge nessa perspectiva De construir uma política de segurança Que tenha como base A garantia de direitos E especial a articulação Entendendo a segurança Como uma política transversal Ou seja Passou a estimular e incentivar Projetos culturais Projetos de educação Projetos de prevenção À violência nos territórios Em que o índice de vulnerabilidade social E econômica E violência Era muito alto E a parte disso Foi articulando Com o Ministério da Educação O Ministério dos Esportes A Cultura A Secretaria de Juventude De Igualdade Racial Das Mulheres Direitos Humanos Para construir Nesses territórios Em que era identificado Um índice de violência alto Políticas preventivas Políticas de garantia de direito Isso somado A capacitação E formação Dos agentes de segurança Em especial Policiais Militares E a Guarda Civil E o incentivo A uma política de segurança Voltada para a prevenção E voltada para a redução Do uso da força Então para Uma articulação De uma polícia comunitária De bem articulada Com os movimentos sociais Durante agora Essa retomada Do presidente Lula De volta A presidência da República A gente retomou Junto com ele O PRONAS O PRONAS Infelizmente Ele foi Se desmanchando Foi um programa Uma política Que não teve continuidade Com o passar do tempo Mas que agora A gente está retomando E com força total O programa Ele foi lançado No dia 15 de março Em uma atividade Junto com o presidente Lula E que assinou Decreto De lançamento Do PRONASI 2 Eu espero Que o PRONASI Espero que você Tamires Espero que os companheiros Do Ministério da Justiça Consigam levar a cabo Essa prueza De fazer Os governantes Compreenderem Que a sociedade Não está precisando Só de mais polícia A sociedade Está precisando De mais Estado Que o Estado Interfira Nas condições de vida Das pessoas Na qualidade Da educação Na qualidade Do transporte Na qualidade Da saúde Na qualidade Da rua Que as pessoas moram Na coleta De esgoto No tratamento De esgoto Na qualidade Da água Que as pessoas bebem Ou seja Tudo isso influencia No comportamento De um ser humano E é isso que o Estado Tem que fazer E o PRONASI 2 Agora Ao invés de ter uma série De ações Como tinha no passado A gente resolveu Focar cinco Em cinco eixos De atuação prioritárias O primeiro eixo Que é o de enfrentamento A violência contra a mulher O segundo é O de políticas De segurança Com cidadania Nos territórios De alto índice De violência E vulnerabilidade social O terceiro é De políticas De cidadania Em especial Educação formal E ensino Profissionalizante Para presos E egressos O quarto Apoio As vítimas Da criminalidade Em especial As mulheres Que foram vítimas De violência doméstica E as famílias Que tiveram Os filhos Que foram vítimas De violência física Que perderam os filhos Então as mães Que tiveram os filhos Afastanados E por fim O quinto eixo É o que O eixo De políticas De fomento A política de enfrentamento A racismo estrutural E os crimes Daí derivados Todos esses eixos De certa forma Eles estão intercalados Em especial O quinto eixo Que é a política De enfrentamento A racismo estrutural Na segurança pública Na segurança pública Ele é transversal A todos os outros eixos Mas a gente resolveu Delimitar esses cinco Para dar um note Da atuação Que o programa Vai ter A partir dessa retomada Eu vou aqui Nessa nossa aula Focar em especial No primeiro eixo Que é o de enfrentamento A violência contra a mulher Em especial Enfrentamento ao feminicídio Porque acho que é Nesse mês passado Agora o mês de março É o mês em que a gente está Tendo uma maior articulação Uma maior preocupação Para garantir isso Porque os índices Que tem sido colocados Em relação à violência contra a mulher Em relação ao feminicídio No Brasil São assustadores E tem aumentado A cada ano E no último ano A gente teve agora No início do mês de março Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Que mostrou Que todos os tipos de violência Contra a mulher Aumentou E aí todos os tipos Quando a gente fala Sobre a violência física A violência sexual Violência patrimonial Psicológica E moral Todos esses tipos de violência Teve um aumento No último período Pela primeira vez Desde que esses dados Estão sendo acompanhados A cada seis horas Uma mulher é vítima De feminicídio No Brasil Então isso é resultado De nos últimos anos Desde o golpe contra a presidenta Dilma Em especial agora Durante o governo genocida Houve um desmantelamento Das políticas de prevenção À violência contra a mulher E de enfrentamento à violência Mais de 90% do orçamento Das políticas de enfrentamento À violência e de prevenção Em especial foram cortados Uma série de políticas Que eram centrais E que deveriam Em especial Durante a pandemia Ser cada vez mais fortalecidas Foram enfraquecidas Isso aliado ao aumento De um discurso conservador Ultraconservador Misógino Que vem crescendo Na sociedade como um todo E que tinha como porta-voz principal A pessoa que estava ocupando A cadeira de presidente da república Na época Olá Eu me chamo Iris Maria Sou uma jovem Mulher Feminista E estou prefeita Na cidade de Apuiarés No estado do Ceará Minha Minha trajetória Até chegar nesse lugar Se deu muito no movimento sindical De trabalhadores e trabalhadoras rurais Então minha militância política Sempre se deu nesse espaço De organização da classe trabalhadora E ao tempo em que eu militava nesse lugar Nós fomos nos organizando também Dentro da política O que me trouxe Nesse espaço do executivo Da minha cidade Mesmo sem eu ter Talvez nunca me imaginado Nesse lugar Eu fui nessa última eleição A única mulher eleita Pelo Partido dos Trabalhadores No estado do Ceará E eu sou Estou hoje a primeira mulher A assumir o executivo da minha cidade Então Isso traz algo Muito importante para mim Que é a participação mais efetiva das mulheres No espaço da política Nos espaços de decisão De poder Mas também Traz um desafio muito grande Minha cidade tem 66 anos De emancipação política E pela primeira vez E pela primeira vez tem uma mulher A frente do executivo Que ainda seja O lugar onde nós encontramos mais desafios Porque historicamente foi construído Esse lugar como um lugar dos homens Então Você Está ocupando esse Esse lugar Nos desafia todo dia Parece que a gente precisa estar provando De que nós podemos De que a gente é capaz Então Além de ser mulher Ser trabalhadora Uma agricultora Então Ocupar esse espaço Que me deixa muito feliz Mas Me desafia todos os dias A buscar fazer E é o que eu venho fazendo diariamente Fazer um modelo de gestão Participativa Comprometida Com as Com as demandas coletivas Da população E assim eu venho Fazendo esse Esse mandato Do Partido dos Trabalhadores Também pela primeira vez Que o Partido dos Trabalhadores Ocupa o executivo Na minha cidade Então É É muito desafiador Mas é muito prazeroso Também estar ocupando Esse Esse lugar E aí eu recebi o convite De poder vir aqui Nesse Nesse coletivo Conversar Passar um pouco Para vocês Sobre a experiência Do Programa Bolsa Família No meu município Trazer algumas questões Referentes Inerentes A esse A esse Programa Eu acho É Muito importante Que ao trazer Do Programa Bolsa Família É extremamente importante Que Inicialmente A gente traga um pouco Dessa contextualização Histórica Do programa Que já passou Por diversos Por diversas Mudanças Nomeclaturas Então Eu acho que é importante A gente compreender Inicialmente Sobre É É Esse programa Como é que ele nasceu De onde que ele veio Em meio a tantos programas sociais Que já existe no Brasil De transferência de renda Então O Programa Bolsa Família Ele foi criado Em 2003 No primeiro ano De gestão Do nosso presidente Lula E ele tinha um objetivo Que era de unificar Todos os programas De transferência Condicionado de renda Que existiam No Brasil Naquele período Porque existiam Diversos programas Com esse cúnio Que foram criados No governo Do presidente Fernando Henrique Cardoso Então a gente tinha Bolsa Escola Bolsa Alimentação Cartão Alimentação Auxílio Gás E aí a intenção Do governo Lula Naquele momento Era de fato Fazer uma unificação Desses programas De transferência de renda Que já existia Transformando Em um único programa Mas que tivesse Também Um objetivo Uma intencionalidade Mais clara Fazendo a unificação De todos Então Daí foi criado O Programa Bolsa Família Que além Da transferência de renda Ele se apresentou E ele propiciou Na verdade O acesso Às famílias beneficiadas Aos serviços de saúde De educação A todos os beneficiários Do programa Bolsa Família Porque ele veio Trazendo algumas Condicionalidades No que diz respeito A participação efetiva No programa Então para que eu fosse beneficiária Para que eu seja beneficiária Do programa Bolsa Família Eu preciso cumprir Algumas condicionalidades E isso me leva A buscar o programa A buscar os serviços De saúde E de educação Então Isso Proporcionou Também Uma articulação Do Programa Bolsa Família Com outros Programas Oriundos De outras secretarias Mas Diretamente Saúde E educação Então Todas as crianças E jovens Que estão Na idade Escolar Eles devem estar matriculados Frequentando regularmente A escola E toda a família Deve estar em dias Com as questões Relacionadas A saúde A vacinação Das crianças Então isso foi trago Como uma condicionalidade Para estar Sendo beneficiada Do programa Bolsa Família Durante o último governo O governo Do presidente Jair Bolsonaro Nós tivemos Uma mudança Do programa Bolsa Família Que foi substituído Pelo Auxílio Brasil E não foi Uma mera mudança De O nome Do programa Na verdade Mudou muita coisa Do programa Inclusive Tirando essas condicionalidades Que se apresenta Desde o nascimento Do Bolsa Família Como uma contrapartida Dos beneficiários Com essa mudança No governo Jair Bolsonaro Acabou essa contrapartida Dos beneficiários No que diz respeito A essa A esses serviços De saúde De educação E que acaba se transformando Em condicionalidades Para estar beneficiada Do programa Então Com essa mudança Cada família Recebia o valor Unificado De 600 reais Independente Da composição familiar E sem haver A obrigatoriedade De cumprimento De nenhuma condicionalidade Para estar no programa O que eu avalio Que foi algo Muito ruim Sim É porque A gente tinha todo Isso Incentivava As condicionalidades Da saúde E educação Incentivava As famílias A buscar Os serviços Tanto de saúde Quanto de educação Mas a gente tinha Mais facilidade Inclusive Com relação A vacinação Das crianças Hoje a gente Já encontra Diversas crianças Com vacinação Atrasada A evasão escolar Metou E aí não foi só Fruto da pandemia É claro que a pandemia Trouxe isso Muito forte Mas Isso acabou Sendo também Não é que foi Um incentivo Mas as famílias Elas acabaram Não se preocupando Tanto Em acompanhar Os filhos No que diz respeito A educação Porque já não Era mais uma condicionalidade De fazer parte Do programa Então A manutenção Do programa Bolsa Família Na minha avaliação Ela é Ele é assim É quase que uma forma De evitar Uma convulsão social Entendendo Que o Bolsa Família Ele tirou 45 milhões De brasileiros Da miséria No meu município Eu tenho um índice alto De famílias Em vulnerabilidade social Em extrema pobreza Que desde a sua criação Esse programa Vem dando Um suporte Extremamente importante Nessas Nessas Famílias Então é diante Desse entendimento Que o próprio Presidente Lula Ele fez a sua Última campanha Com foco No programa Que voltou novamente A se chamar Bolsa Família Agora a partir do momento Em que ele assume A presidência do Brasil Então Retoma-se O Bolsa Família Trazendo Novamente Essas questões Que estavam muito Lá no seu Nascedor Essa Interligação Com os serviços De saúde De educação Então Hoje nós temos Um novo Bolsa Família Que traz Algumas questões Que estavam lá Quando nasceu Em 2003 Mas Que traz também Outras novidades E que os municípios Estão Nesse momento Entendendo Melhor Do programa Para ir também Dialogando com as Famílias beneficiárias Então O novo Bolsa Família Ele volta A operacionalizar O sistema De condicionalidades Onde exige A frequência Escolar A vacinação E ele também Tem o foco Na atualização Do cadastro único E integração Com o sistema único De assistência social Suas Com uma busca Ativa Para incluir Quem está fora do programa E a revisão Dos benefícios Com esse de irregularidades Hoje os municípios Eles estão Aí Com um desafio enorme No que diz respeito A atualização Dos dados A fazer a revisão De benefícios Porque Infelizmente A mudança Ocorrida No governo Do então Presidente Jair Bolsonaro Ocasionou Uma Uma série De questões De questões Que hoje A gente precisa Retomar Junto às famílias Que estão beneficiadas Do programa Desse programa Olá Cumprimentar A todos e todas Que estão assistindo Essa aula Do Elas por Elas Eu me chamo Helen Costa Eu sou coordenadora Geral Da Central de Atendimento A Mulher Ligue 180 Do Ministério das Mulheres E é um prazer Poder participar E colocar Explicar um pouquinho Hoje Como funciona a Central Quando foi que ela surgiu Os momentos que nós passamos E essa fase atual Do governo Lula Lula reeleito Pela terceira vez E o retorno Dessa política Tão importante Para todas E todos nós Então eu vou iniciar Falando um pouco Sobre esse panorama histórico Eu queria colocar Que a Central Ela Não tem tanto material Assim que a gente Possa buscar É Para Para apresentar Realmente Quando foi que ela Iniciou É Como era vista Anteriormente Os processos Que ela passou Até chegar Nessa No formato atual Então a gente busca Algumas pesquisas Que foram feitas Eu estou me baseando Bastante aqui Na pesquisa Da Daniela Carneiro Nogueira É um TCC Que ela Que ela fez E ela fez esse TCC Entrevistando É As funcionárias Da época Servidoras públicas Que trabalhavam Lá atrás Desde o início Até a gestão Dilma Dilma Rousseff Então ela Conseguiu montar Esse panorama histórico A partir Dessas entrevistas E eu vou colocar Um pouquinho aqui Para vocês Então a Central De Atendimento Ela Inicia Lá atrás É Assim que Lula É eleito Em 2003 Ele convida A ministra Nissaia Freire Nossa saudosa Nissaia Freire Para ser a secretária De políticas das mulheres É o primeiro organismo Que é criado É ligado à presidência Da república E dentro da criação Dessa secretaria De políticas Para as mulheres Na época houve também A criação Da ouvidoria Da mulher E essa ouvidoria Ela servia Para solucionar Problemas internos E também funcionava Como canal De diálogo Com a sociedade E recebia Os relatos De violência Então Paralelamente A criação Da secretaria E a criação Da ouvidoria Também estava Sendo feita A época A discussão Sobre a lei Maria da Penha O Brasil já tinha sido Condenado no caso Da Maria da Penha E aí Entre as condenações O resultado É realmente A criação Da lei Então A CPM Ela acompanhou De perto Esses debates E também A época Estava ocorrendo A primeira Conferência Nacional De Política Para as Mulheres Que foi em 2004 E dessa conferência A sociedade Já apontava A violência Contra a mulher Como uma questão Relevante A ser enfrentada Pelo Estado Então A CPM Perdão A época Sentiu Essa necessidade De criar Que pudesse Informar As mulheres Sobre os seus direitos E dar a elas Orientação Sobre a lei Maria da Penha E disseminar As leis existentes E dessa forma A ideia De um serviço Que viria a ser O Ligue 180 Foi pensada No âmbito Da ouvidoria E mais tarde Também Conjunto Com a Secretaria De Enfrentamento À Violência Contra a Mulher Que atuava Dentro da SPM Então Não existia Naquela época Nenhum Conhecimento Nem expertise Para poder montar Um serviço Como o Ligue 180 Dessa forma A Secretaria Das Mulheres Buscou Uma parceria Junto ao Ministério Da Saúde Que desde 1996 Já tinha Um serviço telefônico Chamado Pergunte AIDS E em 97 Se tornou O Disque Saúde Então em março De 2003 Voltando um pouquinho É criado O Disque Saúde Da Mulher Que era um projeto Que contava com a parceria Entre o Ministério da Saúde E a Secretaria Especial De Política Para as Mulheres Com esse objetivo De acolher E orientar Mulheres vítimas De violência E em novembro De 2005 Surge A Central De Atendimento A Mulher A gente usa a sigla Camp E a partir de 2006 A SPM Assume aí A coordenação Dessa Central Então assim No momento Em que começava A surgir O que hoje Se configura Como Ligue 180 Pensava-se Em um serviço Próximo Ao que era O Disque Saúde Na época Servia apenas Para prestar Informações E além disso Antes Da Central A então Secretaria De Enfrentamento A Violência Contra as Mulheres Da época Tinha como objetivo A articulação De instituições Então com a criação Do Ligue 180 Essa temática De violência De gênero Passa para Um caráter Mais executivo Da política De enfrentamento A violência Então a Central Que começa Com um projeto De parceria Com o Ministério Da Saúde E apenas com O objetivo De prestar informações Ele altera Passa a alterar Lógica de funcionamento Da própria Secretaria De violência Do país inteiro E aos poucos Ela vai incorporando Também a função De receber denúncias E aí já agora Em 2014 O Ligue 180 Ele incorpora oficialmente A função De Disque e Denúncia Passando a receber E encaminhar Denúncias E além disso Também havia Havia Toda uma articulação Com o Ministério Das Relações Exteriores Para o Ligue 180 Também ser utilizado E poder atender Em outros países Chegou até 16 países A época Hoje o Ligue 180 Ele é definido Segundo a legislação Como um serviço telefônico De utilidade pública De âmbito nacional Disponível As mulheres vítimas De violência Que serve aí no geral Para prestar informações Sobre direitos Encaminhar denúncias Prestar informações Sobre serviços E ele deve estar Disponível Ininterruptamente A base legal Ela é configurada Pela lei 10.714 De 13 de agosto De 2003 Que autoriza O Poder Executivo A disponibilizar Em âmbito nacional Esse tridígito Que é o número telefônico 180 Destinado A atender Denúncias De violência contra a mulher E essa lei De 2003 Dava autorização Às DEANS E às Delegacias De Polícia Civil DEANS Delegacia Especial de Atendimento A Mulher Para a criação Do número telefônico Mas foi alterada Em 2014 Por essa lei 13025 De 3 de setembro De 2014 Que passa Essa responsabilidade Desse número Para a central Que atua Ali dentro Da esfera Da Secretaria Nacional De Política Para as Mulheres E aí A gente tem então As atribuições Do Ligue 180 Eles estão definidas No decreto 7.393 De 15 de dezembro De 2010 Assinado Pelo então Presidente Lula E aí lá estão Todas as definições Do que é a central Que é muito além Da questão Só da denúncia Então ela recebe Registra Relatos de violência Ela dissemina Informações Ela dissemina Informações Sobre serviços Ela sempre tem que estar Bem atualizada E ela Mais importante Ainda consegue fazer O recorte Sobre os dados Específicos Dessa violência Faz o recorte Sobre agressor Sobre as vítimas Agredidas Os tipos de violência Quem são essas mulheres A região A região que elas vivem Que a partir do golpe Que foi implementado Em 2016 Com o impeachment Da presidenta Dilma A gente tem a entrada Do Temer E posteriormente A eleição Do Bolsonaro E a partir daí mesmo Um desmonte Uma política de desmonte Que eu costumo caracterizar Que foi empregada Por esse governo Bolsonaro A partir do sucateamento Das políticas públicas Para as mulheres E tem aí Uma redução Contínua Do orçamento Destinado para O desenvolvimento Das ações Tanto a continuidade Das ações Que já haviam sendo implementadas Quanto o desenvolvimento De novas ações O que acabou impactando O país inteiro Então a gente tem A partir do governo Bolsonaro O sucateamento É Dessa Da central de atendimento A mulher Olá Eu sou professora Josep Vereadora Em Curitiba Pelo Partido Os Trabalhadores Sou filiada Ao PT desde 1990 E sou professora Da Educação Básica É Professora da Rede Municipal De Curitiba Sou sindicalista Também Essa é a minha origem Fui da direção Do nosso sindicato Aqui em Curitiba E a partir De um debate coletivo É que Eu acabei entrando Na carreira política Na carreira política Saí candidata Em 2004 E estamos agora No nosso quinto mandato Como vereadora Então essa é a minha trajetória Então é desse lugar Que eu me coloco É pra discutir com vocês Pra trazer algumas informações Como mulher Nós sabemos Todas as dificuldades Que temos Pra superar as barreiras Da sociedade Que é machista Que é patriarcal E onde Ainda A igualdade Entre homens e mulheres Não está presente Ainda são os homens Que ocupam A grande parte dos espaços de poder Seja numa empresa privada Seja no executivo Nos legislativos Então nós precisamos De políticas públicas Pra que Tenhamos as mesmas oportunidades Que os homens têm E eu gosto sempre de falar Que nós não queremos Ocupar o lugar dos homens Nós queremos Ocupar o nosso lugar Nós somos Quase 52% Da população brasileira E se nós nos reportarmos Aos parlamentos Não chegamos nem a 15% De mulheres ocupando esses espaços Então Tanto Na política Como Nos cargos Do poder público Mas mesmo Quando nós tratamos De empresas privadas As mulheres Elas ainda Precisam Ter a garantia Dos mesmos direitos E foi nesse sentido Que no dia 8 de março O nosso presidente Lula Lançou Diversas ações Vinculadas Ao Ministério das Mulheres Mas o que eu acho bem interessante É que essas ações Elas estão articuladas Com os mais diversos ministérios E é nesse sentido Que nós avançamos Porque o Ministério das Mulheres Ele não vai conseguir avançar Tendo ações isoladas Nós vamos garantir Políticas públicas E efetivas Tendo essa ação Com todos os ministérios Essa ação interministerial Uma das questões Que o presidente Lula Anunciou Como um programa Como uma ação Do governo federal Foi a assinatura De um projeto De lei Que estabelece Igualdade salarial Entre homens e mulheres Que exercem A mesma função Do trabalho Então esse é um compromisso Que o presidente Já trouxe Durante a campanha Eleitoral E que agora Vai ser Esse projeto Será encaminhado Para o Congresso Nacional E nós entendemos Que é um grande avanço No setor público As carreiras São idênticas Os salários São iguais Mas na iniciativa privada Nós sabemos Que principalmente Nos cargos De maior poder Na hierarquia De uma empresa Muitas vezes As mulheres Fazem o mesmo trabalho Ocupam o mesmo cargo E o seu salário É bem menor Então Acredito Que esse Foi um aspecto Que Traz Possibilidades De construir Essa igualdade Entre homens e mulheres Outra discussão Que Que foi Faltada Para esse 8 de março Foi o combate Ao assédio E a violência Estão presentes Na vida Das mulheres Então É A medida Colocada Pelo Presidente Lula É que Nós vamos fazer O enfrentamento Dessa violência Do assédio Em relação Em relação Em relação As mulheres No sentido De Ratificar Convenção 99 Da OIT Que é É Que trata Da eliminação Da violência E do assédio No mundo Do trabalho Então A OIT Esse tratado Internacional Que foi Criado Em 2021 É Portanto É recente É Ele Estimula Os países A adotarem Essas Políticas Né De prevenção À violência E de punição À agressão No ambiente Do trabalho Tá É Esse É É um tema Que também É Leva Em grande Medida A superação Da desigualdade Nós sabemos Que o assédio É sexual E moral Ele ainda É muito presente Nos espaços De trabalho Outra questão É O combate A pobreza Menstrual Né Hoje a gente tem trazido Um outro termo Né Que é a garantia A dignidade Menstrual Com o compromisso De distribuir Absorbentes Gratuitamente No sistema Único De saúde Então Esse também É um Um debate Muito importante Ainda Um tanto Incipiente Né São Poucos Os lugares Onde se faz Esse debate Mas é Esse é um problema Que interfere No dia a dia Das mulheres Nas escolas Que é Onde eu Sempre trabalhei A gente sabe Que muitas vezes Nós temos meninas Que faltam aulas Porque não tem acesso A um absorvente Né Então não é possível Em um país Nós termos Nossas jovens Nossas adolescentes Não indo A escola Por não ter acesso A esse item Que é tão básico Outra questão É Que avança Né Nesse pacote Que o presidente Colocou É cota Para vítimas De violência É Em Contratações Do poder público Então é garantir Que oito por cento Da mão de obra Para mulheres É Se destine A As mulheres Vítimas De violência Grande avanço Aí também Porque para superar Violência As mulheres Tem que ter autonomia Econômica Muitas vezes As mulheres Se submetem A violência Porque não tem alternativa Pensam nos seus filhos Nas dificuldades Que elas podem ter Quando Enfim Resolverem romper Um relacionamento Obusivo Muitas vezes Elas não tem renda Não tem um trabalho E o medo De passar uma situação Mais difícil Fome Enfim Não ter onde morar Com os seus filhos Então eu acredito Que É uma ação Bastante Importante Também a licença Maternidade No bolso atleta A gente sabe Que hoje As mulheres São muito Prejudicadas As nossas Atletas Porque Elas não tem Alternativa De renda Quando Estão em licença Maternidade Então É mais uma Mais um avanço E Também Acho importante Tratar aqui Da retomada De programas Que foram extintos Durante o governo Bolsonaro Então Um deles É o programa Mulher sem violência E a proposta É que haja a construção De 40 casos Da mulher brasileira Que foi um programa Criado lá No governo Dilma Que também Acabou Não tendo continuidade No governo Anterior Agora A eleição Do nosso presidente Anote na sua agenda É de segunda a sexta-feira Sempre às 4 horas da tarde Aqui Na TVPT Reveja esta E outras aulas Na playlist TV Elas por Elas formação No canal da TVPT No Youtube Ou em formato De podcast No Spotify Tchau